Olá, tu já ouviu falar em fake news? Eu sei, cada vez mais nós estamos imersos nesse mundo de rede social e todo dia aparece uma fake news, uma informação que depois a gente vai saber que é falsa. E eu resolvi fazer essa associação com o mundo da odontologia, especificamente com a odonto-pediatria. Será que tem muita fake news na odontologia? Vamos trazer aqui as maiores fake news e a primeira delas é, se liga nessa frase, preciso esperar as trocas dos dentes de leite para colocar aparelho no meu filho. Isso é um mito, uma fake news que precisa ser desmistificada. Por quê? Porque a odontologia não trata somente de dentes. Nós tratamos do conjunto, do organismo como um todo, que envolve ossos, músculos e dentes. Se a criança está em fase de crescimento e desenvolvimento e é diagnosticada uma alteração facial na sua mordida, na sua postura facial, ela precisa ser tratada assim que diagnosticada. Senão, essa criança irá crescer com essa deformação óssea ou muscular, que irá trazer uma assimetria facial. Ou seja, se o osso está crescendo torto, ele vai continuar crescendo torto. A ortodontia recomenda que a criança, por volta de uns 5, 6 anos, passe por sua primeira avaliação ortodôntica ou ortopédica. E o tratamento, ele deve ser iniciado assim que é diagnosticado esse desequilíbrio postural, facial, ósseo muscular. Se você gostou dessa ideia das fake news, comenta aqui embaixo quais serão as maiores fake news da odontologia. Vou fazer uma série de vídeos com aquelas que eu considero os maiores mitos que nós precisamos desmistificar. Então, o primeiro deles, já desmistificamos. Não precisa esperar as trocas dentárias para colocar a parede. Por quê? Porque a odontologia não trata somente de dentes, ok? Eu sou a Ariane Menegas, trabalho com odontopediatria e ortopedia aqui na Clínica Espais de Sorrir.